Recentemente descobrimos que o revestimento do rei ocorre quando você adiciona o seu haki do conquistador Combinando tonalidades com seu haki do armamento e criando um poder avassalador E controlado por bem poucos com maestria Mas o que acontece quando se combina elementos com haki de armamento? Um novo revestimento surge capaz de gerar até mesmo raios de outras tonalidades As chamas azuis são reais e Sanji é uma pessoa capaz de fazer tudo isso Quero saber como funcionam os novos poderes do despertar de Sanji? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, vamos do Fuzari, que mais um vídeo pra vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que episódio foi esse, hein? Nossa, parecia que eu estava assistindo um filme, saindo diretamente do cinema Belíssimo, um dos episódios mais bonitos que eu já vi em One Piece E olha, é muito difícil fazer isso pra uma série que tem lançamentos semanais Convejamos, obviamente que tem seus altos e baixos aqui em One Mas eu gosto quando eles pegam episódios principais, centrais E dão esse toque, toda essa beleza de arte E aqui foi sensacional Mais ainda, chamas azuis finalmente aconteceram Vocês ficaram rindo e eu sempre acreditei que isso ia acontecer Mas tem um detalhe muito mais legal aqui A combinação dessas chamas com o haki de armamento O que gera isso? Como funciona essa nova tonalidade que somente Sanji pode utilizar? Quero saber tudo sobre o poder do Sanji? Assiste até o final porque está muito bom esse vídeo Se você é novo no canal, assiste o vídeo Se gostar das chamas azuis, aí eu peço pra você se inscrever Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara aqui, like pra dar uma força Agora com vocês, tudo sobre o belíssimo One Piece 1061 Então vamos lá, pior geração Podemos falar que nosso episódio começa pegando fogo É o ápice da luta de Sanji vs Queen Que tem uma enxurrada de informação e novidade E claro, beleza Volto a dizer, esse é um dos episódios mais bonitos de todo One Piece Coisa a nível de cinema O que me deixa bastante animado pra ver a luta de Zoro e King E claro, Luffy contra Kaido como vai ficar Não espero nada abaixo disso Agora falando da luta Queen está atacando o Sanji Utilizando um novo golpe chamado Spark Queen Que é um feixe de laser que sai dos seus olhos O Sanji Puli acaba se lembrando De um outro golpe nameado com o Spark De Ichiji, seu irmão Mas não só isso O Queen também dá um golpe chamado Henry Queen Onde o Queen cobre todo o seu corpo com eletricidade E estica o pescoço pra pegar o Sanji O golpe é muito similar ao Henry Blazer de Niji O que faz com que o Sanji caia no chão devido a brutalidade desses golpes E então temos uma revelação que eu achei surpreendente O Queen consegue replicar todas as técnicas da Germa Double Six E escondeu isso de Sanji Esperando ele vestir o seu traje para o derrotar E com isso provar a Judge que ele é um cientista superior a ele Queria deixar aqui uma curiosidade para vocês Que eu tenho certeza que você não lutou nessa luta Olhem para a Queen e notem como o Sanji está lutando Contra um animal invisível, redondo, bigodudo Chamado de rainha, enorme E claro, um cientista da Média que utiliza óculos Sim, o Queen é uma junção de todos os inimigos Que o Sanji já enfrentou em sua jornada Absalom, Satori, Jabra, Bonkley, Wadatsumi e Wanzer E somado aos poderes dos irmãos de Sanji Olha que legal, estava na nossa cara desde o princípio do ar Que é por isso que eu amo One Piece Porque eu sempre me surpreendo com esses pequenos detalhes deixados pelo autor E olha que interessante Queen é o Jarba definitivo Não é de se admirar que o Sanji não tenha lutado com totalidade Contra seus irmãos no final de Holy Cake Porque lutar contra o Queen é muito mais satisfatório Já que ele é o Judge com todos os poderes dos seus irmãos E eu queria destacar aqui o Queen dizendo sobre replicar os poderes da Jerma Double Six O Queen não disse que as habilidades da Jerma são replicáveis à toa e por nada Porque isso definitivamente pode entrar em jogo mais tarde Com alguma possibilidade ligada quem sabe ao Frank Que pode consertar o traje do Sanji Melhorá-lo ou mesmo copiar algumas das tecnologias O que seria bem interessante o Frank replicando isso pra ele mesmo Ou quem sabe dando um traje pro sopro pra Nam Seria bem legal né Mas bem, Sanji se irrita com o Queen O comparando aos seus irmãos Enquanto está preso O Sanji se lembra do Wint Danton Que é um golpe do Yonji O Queen começa a girar o Sanji Colidindo contra paredes e portas Em uma alta velocidade E esses golpes fazem Sanji sangrar O poder de ataque do Queen é uma loucura total nesse episódio Se lembrem de como Sanji resistiu bem ao cobra bráquio Aquele estrangulamento que supostamente destruía ossos e órgãos De mestres do haki de armamento até a sua morte Depois quebrando uma espada com o seu pescoço Foi mencionado que o haki do armamento Também não seria capaz de fazer isso Foi o exoesqueleto do Sanji Mesmo assim o Queen foi capaz de ir além E colocar o Sanji no chão por duas vezes Sangrando e o fazendo lutar pra se levantar Pensem e o quão danificado ficaria alguém Que não tenha a durabilidade e a velocidade Que o Sanji tem E se valendo disso O Sanji utiliza um chute flamejante Que destrói o braço mecânico da calamidade Emendando um acerto bem no seu estômago Que o faz sangrar Queen está enfraquecendo também E o Sanji percebeu isso Mas de repente o Queen ri E fica invisível Sua próxima habilidade é o Stealth Black Que absurdo esse personagem Bom, o Queen é um engenheiro Especialista em aprimoramentos cibernéticos É um gênio da medicina Que criou diversos vírus mortais Ele tem técnicas capazes De destruir mestres do haki Ele tem feixes de laser como o Kizaru E agora ele pode imitar todos os ataques Da Germa Double Six Como isso é possível você se pergunta? A resposta é muito simples meus amigos É porque é assim que os dinossauros caçavam no passado E que ficou invisível Se surpreende com o Sanji também sumindo Mas ele desaparece Porque está se movendo em alta velocidade Olha só que curioso Isso aqui é confirmado pelo autor Que sim, o Sanji pode ficar invisível Graças a sua velocidade de movimento O que é insano E provavelmente acaba de colocar o Sanji Como personagem mais rápido do mundo Sem uma Akuma no Mi Talvez quem deve chegar perto disso agora É o Shanks e os seus piratas Que tem uma velocidade absurda também Mas é notório ver onde o Sanji está agora E na boa Ele tem potencial para ser um dos piratas Mais poderosos dos mares O Sanji é um cozinheiro Imagina se ele treinasse Como o Zoro que a todo momento está praticando Vemos então um pequeno rato entrando na sala Ele é Shuji O animalzinho daquela geisha chamada Ozume Que o encontra Mas não percebe os dois lutadores invisíveis E vai em busca do seu rato de estimação E é quando temos a revelação De que ela rejeitou as propostas apaixonadas de Queen Por diversas vezes E foi o Queen quem aplicou O que ele chama de castigo celestial na moça Não foi o Sanji que a machucou E sim Queen invisível Que agora quer derrubar a garota novamente Mas o Sanji está voando no ar E consegue ver o Queen se aproximando da garota E se prepara para atacar a calamidade E aqui temos o ponto alto de tudo O Sanji mescla o uso do seu exoesqueleto Força, velocidade Combinando com seu hack de armamento Para gerar as chamas mais letais e quentes Que ele já utilizou Sua perna brilha E a compreensão de Sanji sobre o seu corpo Atingiu o máximo onde ele utiliza o Refret Jumble Acertando o Queen e conectando Alguns ataques fechando com um nomeado Chamado Beef Burst E galera, finalmente aconteceu As chamas azuis eram reais Eu sempre acreditei E vocês riram de mim quando eu disse Cavalo Convenhamos, ficou belíssimo as chamas azuis São sim um nível acima de temperatura E sem dúvidas Depois de ver o quão belíssimo isso ficou animado As chamas negras deveriam ser uma realidade Seria bem legal Para combinar com a alcunha do Sanji O perna negra Porém eu queria trazer aqui um ponto Do mangá para combinar com esse belo desfecho Se você olhar no mangá Notem a coloração do hack aqui Que está bem branca Ao iniciar as chamas azuis Isso porque galera Muito provavelmente o Sanji acabou de alcançar Uma nova tonalidade Ao mesclar as suas chamas Com seu haki de armamento E isso é completamente insano Porque automaticamente eu penso em Luffy Com seu Red Hawk Em chamas Que não replicou o mesmo efeito De raios de haki com chamas Que vemos aqui com o Sanji Porque isso é genial Porque Oda traz novas possibilidades E não precisamos ficar amarrados Ao revestimento do haki do rei Ser capaz de combinar força, velocidade e fogo Com o haki do armamento Avançado Isso é incrível Ser capaz de combinar força, velocidade e fogo Com o haki de armamento Tornando algo totalmente avançado e novo É incrível por si só Notem que Katakuri não tem revestimento do rei O Marco também não tem E essa é a beleza de One Piece Muitas habilidades diferentes Se misturando para compor a força geral De um personagem Sanji acabou de ganhar um destaque completamente novo Só Deus sabe há quanto tempo eu estou esperando também Que Sanji faça uma luta durona como essa Pela reunião de todos os seus inimigos condensados em Queen Essa é agora a minha luta favorita de Sanji perna negra Vale mencionar que seu haki de observação Deve estar no mesmo nível do Luffy agora Para ser capaz de detectar e lutar Contra um oponente invisível em alta velocidade E eu realmente espero que o Sanji também Obtenha a visão do futuro Porque ele é confirmado Um especialista em haki de observação do trio monstro E eu acho que acrescentaria muito a tripulação Se a asa do rei pirata tivesse esse poder E já foi sugerido inclusive que o Sanji Poderia conseguir despertar o haki de visão futura Quando ele esquivou daquele feijão do Katakuri O One Piece Viver Card da Tabuki do Sanji Tem uma menção interessante sobre essa passagem Diz que ao ler o movimento dos sinais e emoções Você pode captar a situação ao seu redor E evitar o perigo E algumas pessoas veem o futuro um pouco a frente Devido a uma disciplina extraordinária Visão do futuro é perfeito para Sanji Porque ele é bem calmo em combate É preciso calmo para usar esse poder em totalidade É por isso que o Luffy não consegue utilizar Com tanta proficiência a visão futura E não vamos esquecer no capítulo 998 Que tem aquela piada do Sanji sumir Para ir atrás das mulheres gritando Mas o Luffy e o Jinbei não sentiram Que fez o Sanji se afastar deles E o Luffy insinuou que Se o seu haki de observação fosse melhor Ele teria sentido algo Indicando que o Sanji sim Está a frente do próprio Luffy nesse quesito E eu acho que a perfeição desse episódio Está em mostrar a combinação belíssima Com esses flashbacks finais Com seus Nakamas E seu verdadeiro pai O Zef Isso não tem no mangá Então saibam que não foram as boas memórias Que aumentaram o poder das suas chamas E sim a sua raiva É assim que funciona Quanto mais intensa Mais forte é o poder do Sanji Talvez essa seja a minha única crítica A esse ponto do episódio Porque pode causar confusão Do que realmente aumentou o poder do Sanji Mas sabendo que ele viveu um inferno de memórias Em toda a sua vida Porque no ápice do seu poder Ele realmente conseguir converter Boas memórias em força pura também Muito legal essa coisa do Queen Ser a união de vários inimigos do Sanji E as chamas azuis Eu adorei Eu espero que tenha um aumento disso Para as chamas negras Que são tão icônicas em diversos animes Combina perfeitamente com a sua alcunha E mais ainda Essa nova capacidade de mesclar elementos Com o Hakiro Aumento É algo surreal Já tínhamos visto isso Na novel de Portigas de Ace Onde ele faz literalmente parar de nevar Por conta de mesclar toda a sua aura Com a sua fruta das chamas Isso pode indicar Que o Sanji tem Hakido Rei Bom, isso fica para um outro vídeo Eu acho que o Sanji vai ter Hakido Rei Faz sentido Convermos né O Zoro, o Luffy, o Sanji O trio monstro fechando Pode ser que essas chamas utilizadas agora Essa mescla Vai muito além do puro Hakido Armamento Bom, o Sanji conseguiu uma nova tonalidade É insano Chamas azuis Com esse Hakida Uma nova combinação É uma força e tanto Não à toa venceu o Queen Que é um monstro total em defesa Lembrem que essas zoãs ancestrais São as mais duríssimas Para se derrubar E ele conseguiu fazer isso É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa um like Me diz o que você achou da animação E desse episódio total Faz seu review Coloca aqui nos comentários Tá bom? Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau